Olá galera, Rafa aqui fazendo uma nova partida de League of Legends no canal e galera vamos embora eu vou fazer essa partida que é diferenciada hein, é diferenciada essa partida hein, vou comprar esse troço aqui, que mais ou menos esse é o caminho, vou querer comprar essa bagaça aqui, e de resto vamos embora na Meusa, perseguição implacável, raio, faz um disparo e explode, beleza, vai ser essa aqui mesmo, beleza Creuza, vamos embora O arã é muito da hora né cara, já fiz merda já, apertei o botão sem querer, estamos jogando com um dos inscritos aqui, o Goffi, o Goffi é um dos inscritos Sinaliza para ter cuidado Vamos ver, vamos ver no que que tá né mano Vamos matar umas tropetas aqui né, sempre muito bem vindo O arã é muito da hora velho, eu gosto bastante Eu não conhecia o arã, mas confesso que agora eu gosto bastante do arã viu First Blood, o cara ali pangou ali hein mano O cara tá panguando Chupa essa manga seus vagabundo Olha o outro aqui, vai morrer também ó, quase morreu Tamo mandando bem demais cara Chupa essa manga Esse carinha eu nunca joguei com esse personagem aqui mano, nem sei o nome do cara É o Luklan Eu gostei bastante dele cara Ele é bem forte mano, eu gostei Eu gostei, eu gostei, estou satisfeito com ele Olha aí Fortão demais mano Agora eu fiz merda, mas tudo bem Beleza creusa mano Meu time tá mandando bem mano, meu time tá mandando bem Tô gostando de ver do meu time Opa, opa, devagar, devagar Mano, os caras são muito malucos cara Olha o outro aqui velho Olha o outro aqui também ó Vocês são tudo malucos mano Bom beleza, eu vou aumentar esse aqui que é o que eu mais gostei ó É o que eu mais gostei de disparada O Mano Brown ali ficou away velho Eu gosto desses caras quando fica desse jeito Porque o meu time sempre é time ruim mano Meu time sempre é um time bunda Eu consigo comprar o andamento da partida? Não né, não Droga Vou ter que morrer Chupa essa manga mano Chupa essa outra manga, seu vagabundo Eu confesso, estou gostando bastante desse modo arã mano Olha o loucão lá, o loucão, o loucão O cara mais louco que o Batman mano Esse é o mais louco que o Batman ó É o que mais morre O cara morre que nem em água mano Bom, vamos manter, road position mano Vamos matar as tropinhas Eu acho que eu vou ganhar esse arã dessa vez É bem difícil esse modo arã né mano, mas Opa, ó minha vida Minha vida indo pro saco Vamos recuperar aqui então E olha os cara vindo Olha os cara vindo Só que olha o cara morrendo já Olha o outro aqui que vai morrer também E olha o outro aqui que vai morrer já Olha o outro que vai morrer Vai morrer idiota Falei pra você que você ia morrer Ah mano Meu time tá me andando muito bem cara Tô gostando de ver Estou gostando de ver E eu ainda não morri Só porque eu falei Mas também eu vacilei mais do que o Batman ali né mano Mas tudo bem Não tem problema Eu quero isso E eu vou querer Deixa eu ver Um bagulho de armadura agora mano Tô precisando de armadura Mano não Vou pegar esse aqui que é mais adequado Para o meu momento atual E mais esse outro aqui também Pronto Agora eu tô bem mano Agora eu melhorei meu ataque Melhorei o ataque Melhorei tudo mano E o mais importante daqui Como a maioria do pessoal Fica tudo reunido Junto O choque é o mais adequado O choque é o mais adequado Disparado Porque a gente dá O irritado em todo mundo Olha os vagabundo Vai seus vagabundos Chupa essa manga mano Chupa essas manga mano Você vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Morreu Mas alguém vai morrer Aqui também Vai morrer Morreu Agora é a sua vez É a sua vez É a sua vez Meu jovem Morreu também Vamos embora Vamos hold position Aqui ó Toma Toma você agora Ai caraca Olha o Kyle Mano A gente não derrubou uma A gente não derrubou uma bagaça ainda Isso é bem triste Não Ai caraca Ai caraca Ai caraca Sai fora mano Chupa essa manga Eu sou vagabundo Que você vai morrer O cara veio pra cima de mim Mano Querer me pegar Ah mano Você vai me matar Mas eu vou te matar Mano Vai morrer vagabundo Sabia? Morreu Pode até me matar Mas também vou te matar Também Só pra você largar de ser besta Eu sei que esse aqui é bom Porque depois eu vou tentar Comprar esse negócio aqui Beleza Tamo indo bem Tamo indo bem Depois eu vou comprar Mais um bagulho desse aqui E esse aqui Tá mais ou menos Mais ou menos Tá mais ou menos Mas mano Esse modo aranha é bem legal Tá bem balanceado Apesar da gente estar 19 a 11 Tá balanceado Não tá tão fácil assim não Mas eu acho que a gente Tá meio que Com uma vantagem Vamo que vamo Vamo que vamo Vamo que vamo Toma essa Seus vagabundo Pô Por que eu mano Torre maldita Cara É que torre vagabundo Queria saber Por que meu time Não quer matar as tropas Mano Mata as tropas Seus vagabundo Olha lá Vai morrer Vai morrer Vai morrer Morreu Esse cara Tá o mais safado possível Cara Tá vagabundo ele Só que agora Só que agora Vocês se lascaram Mano Mano Que vagabundo Essa torre Ah mano Vai morrer Vai morrer Vai morrer Sabia que você ia morrer Mas alguém vai morrer Mas alguém vai morrer Agora aqui Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Morreu E agora E agora é só a vez De morrer Foi E agora vamos destruir Essa desgraça Vamos E caraca Olha o parceiro Querendo me pegar Ai mano Ai mano O meu time sempre tem um Karaway Mano Eu não sei por que Quem que é o Away Esse aqui ó Murilo Não sei das quantas Eu acho que Eu sou penalizado Por isso Cara Eu devo ser penalizado Por isso Não é possível Um negócio desse Vocês não vão destruir Nossa torre Aqui não Pode tirar o cavalinho Da chuva Viu Hahaha Que 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 Olha o outro aqui, mano. Olha o outro aqui, velho. O parceiro está muito louco ali, cara. Olha o outro aqui, velho. Dá para acreditar num negócio desse ou não? Deixa eu passar as mangas, mano. Uh, caraca. Mas eu peguei alguém ali, mano, que eu vi. Cadê? Eu vou tentar pegar esse negócio aqui. Não, não vou não, não vou não, não vou não. Não, esquece. Esquece. Vou pegar esse aqui, ó. Agora que eu tenho dinheiro, né, mano? Road Position, mano. Será que eu consigo comprar? É. Vou pegar esse aqui, que é um pouco melhor que aquele outro lá. Depois com aquela coisa, eu compro outra coisa. Pelo menos agora eu tenho armadura, né, mano? Armadura e defesa. Pelo menos dá para me defender um pouquinho, né, mano? Mas, caraca, mano, esse modo aranha é bem divertido, cara. Ele é muito dinâmico. Se o seu time fizer cagada, fudeu, mano. Vai morrer. Agora, se o seu time mandar bem, aí você está bem na fita, cara. Tipo, desse jeito, assim, ó. Esse cara vai morrer de novo, mano. Esse cara gosta de morrer, né, mano? Vamos destruir essa desgraceira. Vamos destruir essa outra desgraceira aqui. Beleza, Creuza. Vamos que vamos, galera. Vai morrer, vagabundo. Vai morrer também. Vai morrer também. Morreu, morreu. Ai, caraca. Ih, mano, me pegou, mano. Vagabundo. Que desgramado, velho. Vamos vender esse negócio aqui. E vamos comprar alguma coisa da hora aqui de ataque, mano. Eu quero de ataque. De ataque? Esse aqui? Não. Esse aqui, então. 40, 30, beleza. Esse aqui, mano. Vamos comprar mais esse outro aqui. Pronto. Nossa, meu time está todo arrebentado ali, mano. A mancada é eu ficar tanto tempo longe, né, mano? Morreu, ferrou. É quase 40 segundos de morte, mano. Mas tudo bem. Meu time não pode morrer, não, mano. Segura aí, mano. Hold position, galera. Tem alguém aqui, não tem? Não. Tem não. Pega esses vagabundos, mano. Pega esse vagabundo. Pega esse aqui agora, então. Vamos, gente. Vamos, gente. Vamos matar. Matou. Quase fiz caca agora ali, mano. Chupando essas mangas, mano. Esse vagabundo, mano. Oh, louco, mano. Ninguém me viu ali com um triz de vida. Quando me viram, me ferrei. 30% de velocidade de ataque, hein. 70% de velocidade de ataque. Eu vou esperar esse aqui, né, mano? Acho que dá pra esperar, né? Quanto tempo tenho? 22. Dá pra esperar. Vou esperar ele. Caraca, 70, mano. Olha que chique isso, hein. Vamos ver. Vamos ver como que tá a treta aqui. Ih, mano. Um aliado foi eliminado. Calma, Lux. Se a Lux for esperta, ela vai recuar, mano. Se for esperta, vai recuar. Se bem que é o Murilo, mano. Ele não é muito esperto porque ele tava away. Cadê o meu amigo aqui? Tá aqui, ó. O Gofeli, mano. O Gofeli é um inscrito. Eu espero que ele seja um inscrito, no mínimo, pelo menos. Vamos lá, que agora, mano, eu tô atirando mais rápido do que no Velho Oeste, mano. Vamos lá, que agora eu tô mais rápido do que o Batman, mano. Mano, esse cara é muito vagabundo, cara. Vem cá, seu filha da mãe. E agora é hora de destruir essa desgraça. Ah, foi. Morreram. Uhul. Já era. Vitória, galera. Chama eu pro time, gente. Chama eu pra jogar. Caramba. Que eu manjo, mano. Bom, beleza. Então, galera, a batalha de hoje chega ao fim. Se você curtiu, deixa o like, comente, compartilha e coloque seus vídeos nos favoritos. Se inscreva no canal para ter mais League of Legends, ter Heroes of Storm e todas as outras sagas que estão rolando no canal. E até um próximo. Me chamem pra jogar também, se você joga LOL. Um abraço. Fui!